Três horas da manhã, mas como? Tamo aqui em Guarujá Felizão, tomando meu sorvetinho, dando uma voltinha Ô pai, tá bem? Eu sou teu fã, te acompanho Sério mesmo? Três horas da manhã? O que tu tá fazendo na rua, pai? Tem medo de ser assaltado, não? Aqui hoje em dia tá foda, mano Hoje? Tá tendo festinha lá em casa, mas tô mó triste aí Você tá triste? Por quê? Pô, tava andando aí, daí lembra da minha avó, tá ligado? Morreu aí E o que você faz na vida? Pô, atualmente eu tô estudando e tô tentando ser MC, né, mano? Vou ser MC? Não parece, pai Olha o preconceito rolando aí, ó Claro, brancão, pá, nada a conta Brincadeira, obviamente, galera Todo mundo pode ser independente da cor, qualidade, altura E tu é MC, pai? Sou MC, tô tentando aí ser as coisas que quiser E tu tem quantas músicas já? Tem 173 Exatas? Exatas Como assim, você tem 173 músicas? E quantas lançadas já, tipo, produzidas? Três, três lançadas E as outras 170? Por que não produziu? Ah, falta de oportunidade Bate na produtora, os caras olham pra tu e falam Pô, tem vários que batem, entendeu? Tu tem que mostrar pra mulher mais pra tu chegar lá Então você tem 17 anos e sonha em ser MC? Sonha em ser MC E três horas da manhã, oportunidade batendo aí no meio da rua? É Tô pesquisando, né, mano? E tu tá fazendo o que aí, pai? Pai, tô dando um rolezinho, curtindo a paisagem Paisagem bonita Tamo aí dando um Jets, pai E tu, pai? Canta uma música aí pra nós Pô, eu falei da minha avó, né, mano? Tinha uma letra pra ela, tá ligado? Vou mandar essa letra aqui, tá bom? Ó Vó Vó Tudo bem com a senhora Não sei se tá me escutando Quando você foi embora Até o céu entrou em pranto Um alerta desceu pra avisar Que sua hora chegou Ele não quis explicar Epa, só de boa Só de boa Em outra reencarnação Que eu esqueci de dar tchau Ou até pedir perdão Elisabeth Não sei se tá me ouvindo Um vazio, tristeza no peito Ainda sinto Oi, vó Elisabeth Tô deixando um recado Eu vou te encontrar Talvez Lá do outro lado Caraca, você fez a música pra sua avó, pai É, pra ela Você conviveu Porque eu não convivi muito com a minha avó, né, mano? Eu convivi, mano O pior de tudo é que eu tive a oportunidade De conviver muito mais, tá ligado? E eu que mostrei, também Caraca, pai Tu tem outra música aí que você fala, mano? É, mano Você gosta de fazer música o quê? Carro, moto Rolê, motivação É que eu acho que, mano A música de carro e de moto É, todo mundo faz, entendeu? Todo mundo que quer ser iniciado Consegue fazer uma música de carro e moto Só que eu tenho O meu foco, meu foco mesmo É o que é superação E que ostentar a minha família, entendeu? E que falar que eles estão ao vivo Pegou uma moto aí, tem um puxou É, vou puxar uma aqui que é pra minha mãe, ó E me desculpe, mãe Por não ter escutado os conselhos que você me deu Mesmo eu sabendo que a senhora é mais experiente E já viveu mais do que eu Eu errei Fui julgado E julguei por ser mau elemento Mãe, olha como é que eu tô na vida Eu não tô trampando nem ganhando Eu tô sofrendo E me desculpe, mãe Por não ter te dado uma boa condição E, mãe, você não tem nada a ver com a situação E, mãe, se eu errei Passei da disciplina Eu vou cair e levantar E vou dar a volta por cima, mãe Qual o seu vulgo, pai? MC Lázaro O seu nome é Lázaro? Meu sobrenome Caraca Estou... Tu é de qual quebrada? Eu sou lá de Santos, mano Santos? Santos O sonho de ser MC O que falta? O que falta? Ah, mano, acho que falta a oportunidade mesmo Porque letra... Letra não quero me esbanjar Mas letra eu tenho, mano Entendeu? O que falta é a oportunidade Que eu posso estar ali e falar Pô, é isso aqui que eu tenho pra mostrar Precisa ser visto, né, pai? Sim, ser visto Foda Então é isso, galera Acompanhe a MC Lázaro Fala que veio do... O seu Instagram tá como? É MC.Lázaro1Z Acompanhe a MC Lázaro aí Baixada Santista Você que tem uma avó Que fez... Tá fazendo falta na tua vida Vamos motivar o Lázaro aí A produzir essa música Não, vamos produzir essa música ainda Não, isso aí não E quem sabe a gente até ajudar ele Nesse clipe na música Na produção Tamo investindo na música E a oportunidade tá aí Fala só Três horas da manhã Sai, mãe, pra tomar um sorvete Dar uma volta E tamo aí Produção, pai, marcha Marcha A gente tá pra dentro, menor A gente tá pra dentro, menor Olha quem chegou aí, ó Eita, pega Olha o tiozão Chegou com uma Só no rolê, pai? Só de rolê Caraca, e sim, tiozão Caraca, tá no shape Dá pra andar sem camisa, né? Tá, no shape eu tô sempre, né? Pai, fala pra você E a Tati, pai Não tá embaçando, não? Segundo dia aí na mansão marom Eu acho que... Cara, ela tá azeda, velho Mas ela viu no vídeo Ah Que 90% das pessoas Tão aí dentro é mulher, né, cara? Não, não tem 90% Só tem homem aí Só tem homem? Só tem homem Hein, pai Deixa eu fazer uma pergunta Tati, aquele dia ficou brava comigo? Ficou Ficou de verdade Mas ela ficou primeiro brava com você Ficou, ficou Porque eu cheguei lá Tua guru representou De mulher, então Mas aquele dia ela ficou brava Ó Não tem como uma pessoa falar Que não foi montagem Não tem como Pedrinha? Não tem como Porque as pedrinhas Jogando ali Tudo tal Mas posso falar Mano Você não acordou com a pedrinha, pai? Não, mano Mas você ficou com medo Que era do lado daqui Não tem... Porque é condomínio, pai Ele ficou... Eu comecei a ouvir os barulhos Aí eu vi a pedrinha Falei, mano Não é alguém não Eu falei com a galera Gritando com o Toguro A galera do... Eu tenho um vídeo pra você aí, tiozão A gente trocou as meninas aí Dá pra analisar o shape delas aí? Mas dá pra você analisar Se der bem, ó Eu vim aqui Pra analisar o seu shape Ah, o meu tá... De novo Não, o meu tá ruim, pai Eu vim aqui pra analisar o seu shape Não, o meu tá ruim Analisa o das meninas aí Vim aqui pra analisar o seu shape Mas dá pra fazer o videozão rapidão ali? Dá Do quê? Analisando o shape das meninas Não tem nenhum analisador de shape aí, não? Cadê o Felipe Franco? Não, o Felipe tá em balneário, eu acho Analisa, pai Tá meio tristão Trouxe o meu filho aqui, ó Tá solteiro Solteirão, pai? Deixa de ação Então tá no lugar certo Vamos lá, tiozão Entra aí Vamos lá, vamos entrar Tiozão O Greg não ia meter um shape com você, não? O Greg? Ia E aí? Vamos ver o que aconteceu Vamos cobrar ele ali? Vamos cobrar lá, vamos ver o que tá acontecendo Cadê o Greg? Tá pra lá, ó Já cobra ele e fique das meninas aí Só que ele tá fazendo, é lá Tá ruim, né? Filma lá, filma lá Vamos lá, tá com medo de lá, tiozão? Filma lá, filma lá Tá ruim aí, Greg? Tá ruim, né, pai? Dá ideia Tá ruim, pai? Tá como um dia após o outro, né? Tá ligado Caraca, pai, ó Tá ruim aí Ó, velho, como é que ficou vermelho, pô Fala tu Então, Pê, falta ali embaixo É aí, ó Caraca, tiozão E aí? Eu acho que vai dar ruim É melhor eu ir embora, velho Ô, Greg, dá pra dar dois minutos de palavra aqui, pai? Sei que você tá meio ocupado aí, passando bronzeador Com certeza, com certeza E aí, mãozão? É nóis, tiozão Caralho, saudade de você, velho Saudade demais, pô Tamo junto Porra, que dá Tá treinando? Paisão, não tô Desde aquela época lá Desde aquela época sem treino, velho Mas minha vida é uma correria lá nos Estados Unidos, pô Aí é complicado Complicado Gravando quantos dias por dia? Eu tô gravando muito, mas tô muito focado na música também Tá Vou lançar um EP agora com cinco músicas em janeiro Tá pra sair um projeto Soltei um som tem tempo atrás Soltei dois sons em dezembro Graças a Deus, os dois estão em alta lá em Portugal O som ficou em top 1 durante nove dias seguidos Agora imagina Canal hypado Música em alta E shape fora E na veira E o shape? Aí completa Zerou o game, né, pô Mas eu tenho a estrutura, pô Tem a estrutura Nós já treinamos juntos Eu e o Tog também Aquela época em Norte de Miami Nós temos uma fotinha das antigas Vai em Miami Eu vou postar aqui Aí eu vou te mandar essa foto Bota essa foto no vídeo aí Põe essa foto aí no vídeo Eu e o Tog das antigas O Tog nem tinha tatuagem direito assim, ó Mas a questão, Greg Você não ia fazer um projeto 120 dias aí? Eu ia, pô Eu ia Eu ia fazer esse projeto Mas em 2021 Quem está mentindo vai Você não está vendo aí, então Se o tiozão abraça aí, pô Eu vou estar mais no Brasil também Eu fecho Maurício Tu acha que o papo tem a estrutura Ou não tem, não? Tu acha que o papo tem a estrutura Esse pão bem treinar? O Greg O Greg Foi um cara Fera Que eu tive a oportunidade De gravar com ele nos Estados Unidos Galera Com certeza vocês conhecem o Greg Se não conhece O Greg tem um canal de carros foda Greg Ferreira corre lá Satisfação Tamo junto Já se inscreve Se você quer curtir carro Que é fera Bora botar o shape em 2020 Quem sabe que em 2028 Não mete o shape aí, né tiozão? Lembra que eu tinha começado um projeto Mas também correria Entrou um tanto de coisa 2020 foi uma loucura Nossa, sinceramente Foi uma loucura mesmo Foi, irmão Foi, irmão Foi, irmão Foi, irmão Foi, irmão Tá tudo legal aí, pô Tá na minha pele aí, ó A data que eu peguei ele Quando eu bati O carro passou Pai, vamos trollar ela Dá pra trollar ela Se esconde Que eu tenho Deixa, vamos fazer o seguinte Vai lá, cara Caraca Vai lá, vai lá Segura ela Segura ela Tiozão Vai dar ruim não, Tiozão Ela já tá pra comigo Calma, calma Você sabe o que é isso? Ela acha que eu vim Analisar a shape, não é? Mas você ia analisar a porra Não, não Ia porra nenhuma Você ia Não, não falei nada não Mentira Mentira Se tira essa porra do vídeo Que eu não falei Que ia te analisar nada Vai lá Fala que Meu carro tá aí E que eu fui avaliar O shape das meninas Com cinegrafista Você não sabe Fala que não tá aqui Dá uma trollada nela Só pra zoar Pera aí Pera aí, povo Tem algo melhor Cadê o Tem algo melhor Tem algo melhor Bota um cara Dentro do quarto Deixa comigo Vai, vai, vai Mas tem que esconder, pô Não, deixa comigo Seguinte, pai Eu quero que você faça uma trollagem Vai lá no meu quarto Fica na minha cama No teu quarto? É, a hora que abrir a porta Você finge que tá fazendo Um movimento Ah Deixa comigo Tá com o pé nem pro pai? Deixa eu ver Sempre dá, né, pai? Tá Chegou, velho Meu Deus Tudo bom, Tati? Tá bem? Cadê o Renato? Quem? Cadê o Renato? Tio Zão não tá aí não Tá sim Tá porque o Gui falou pra mim Que ele veio aqui Não Falou sim Aí ele foi analisar o shape Eu falo que as pessoas ficam me encher um saco Porra, meu Eu tava em casa Tranquilo Eu fui tirar um cochilo E esse velho safado Que não saiu Em vez de cair em casa Falou que vinha Ver shape Ele não tá aqui não Vamos, vai, vai então Não Tá não, não Tá Tchau